Oi minha gente, esse é o vlog mais esperado do canal! Minha gente, muitas pessoas estavam mandando mensagem pra mim perguntando quando era a apresentação da Marina da Ginástica que vai ser a primeira apresentação dela no Teatro Municipal, minha gente, não é pra qualquer um não, viu? É babado, né Marina? E aí gente, estamos a caminho da apresentação da Marina, ela já está ali fantasiada com a roupinha da apresentação e eu vou gravar tudo pra vocês, porque muita gente estava mandando mensagem perguntando então o vlog mais esperado do canal chegou! E o Luca, gente, não vai! Por quê? Porque lá vai ter que ficar sentado muitas horas, porque vai ser um espetáculo de várias apresentações então a gente deixou ele com a babá e só vai eu e o pai dele que está aqui dirigindo e o príncipe da revolada também, que é o meu sobrinho então é isso aí, vamos embora, a gente está no caminho, já está pertinho está bem em cima da hora, porque tem uma sessão de fotos que tem que tirar antes mas vai dar tudo certo mas já vão comentando aí se vocês gostaram da make que eu fiz na Marina olha gente, foi eu quem fiz a make dela comenta aí se vocês gostaram da make que eu fiz na Marina que eu vou responder todo mundo gente, olha só o ingresso lá da apresentação da Marina pra entrar tem até ingresso, meu gente, o negócio é bem organizado, viu? essa turma da ginástica dela é bem organizada a apresentação do balé também foi muito bonita foi muito organizada, apesar do pouco tempo que elas tiveram porque há cinco meses é que tem essa turminha do balé mas também foi tudo lindo e organizado quem não viu o vlog da apresentação do balé quando terminar de ver esse, corre lá e procura tá lá a apresentação do balé da Marina então vamos embora, vamos embora a Marina tá aqui, gente, calçando a ponteira dela porque ela vai tirar fotos tem um estúdio aqui armado, um localzinho pra tirar foto aí ela vai tirar as fotos aí tá calçando a ponteira pra tirar aí o papai dela perguntou por que a ponteira era só na ponta, minha gente porque ela é acostumada com a do balé também, que é toda aí ela ainda não tinha prestado atenção na ponteira da Marina que realmente é só na pontinha minha gente, Marina agora tá ali, olha, fazendo as poses pra começar a tirar as fotos aí tá, olha, só nas poses minha gente, tô aqui no teatro esperando a gente já tá sentado tá só aguardando começar a apresentação eu deixei Marina agora lá no camarinho pra elas se organizarem aí o Jop tá aqui sentado só esperando mas acho que já começa e aí Se inscreva no canal 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 E aí E foi aí que começou a surpresa Minha gente Se inscreva no canal Minha gente Você arrasou Não foi papai? Arrasou Meu cheiro meus amores E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo